Fala galera, aqui é o Cass, e sendo aqui para mais um episódio de série Hardcore O que é o Hardcore, cara? E hoje no episódio 60 Que eu confesso que eu tô impressionado, porque Eu falo essa cara 10 episódios, porém A gente conseguiu sobreviver 60 episódios 60 vídeos aqui, nesse mapinha lindo, cara Mais de um ano A gente conseguiu passar no mapa Hardcore Sem morrer uma vez Isso é muito impressionante Mas é sério, galera, quando eu comecei aqui a série Meio que uma parte mínima Ficou uma vozinha na minha cabeça que falava que eu não ia conseguir Que eu ia morrer lá pelo décimo dia do jogo E meio que eu percebi que aquela vozinha Tava certa, bora colocar aqui a armadura Porque isso aqui não é Playground não, tá? Ficar protegido das paradas porque é Hardcore, cara Mas enfim, deixa eu começar o vídeo Lembrando que é importante demais, já descer até lá agora Se não for ativar o sininho, porque Estamos aqui no episódio 60, e não é melhor poder comentar isso Que com a sua inscrição, e também se eu puder acompanhar Toda quinta-feira, às 6 da tarde, mais de série Hardcore Leina maravilhosa que eu tenho certeza Você vai gostar muito, muito de ver Cada episódiozinho dela, ok? Porém, sem enrolação Deixa eu bora aqui pro exercício de hoje Aliás, a gente pode passar aqui no nosso Minigamezinho Zumbi Ball Pra quem não tá ligado, é um jogo que a gente montou aqui pro mapa Porque eu prometi que ia fazer uma revanche Do time da esquerda pro da direita Só que eu nunca fiz, né? Os direitos ganharam Então, hoje, cara Bora fazer aqui revanchinha Dos killzinhos, zumbizinhos da esquerda Bora aqui, soltar o aldeãozinho Pega aqui, daqui a pouco o nargo deve sair, ó Pera aí, beleza, tá aqui Daqui a pouco o cara já vai sair Ele vai começar a primeira partida Olha o bracinho dele, daqui a pouquinho saiu Beleza, agora a gente fecha aqui nosso negócio Nosso pistão E pra quem não sabe, a regra do jogo é a seguinte No lado que o aldeão cair Quer dizer que o oposto ganhou Pera aí, quase que o bicho entrou Basicamente é um gol Então quando ele entrar aqui É gol do time da direita Meio óbvio, tá? Foi aqui pra direita Tá quase entrando ali Tá, voltou pra cá Narigudo Ó, quase que entrou ali Não, pera aí Tá, ele tá indeciso se ele vai pra lá ou não, cara E pra quem não tá ligado Aqui é bem da hora Porque basicamente o aldeão fica com medo dos dois lados Tem dois zumbis desse cara do lado Então ele fica meio indeciso De qual é que ele vai cair, né? Vai cair no gol Só que dessa vez Vai demorando um pouquinho, ó Vamos ver Beleza Um pontinho pro time da direita A partir daqui acaba assim Que o primeiro time fizer três pontos Por enquanto tá 1x0 E eu tenho a teoria que ele sempre ganha, cara Porque Aquele cara ainda tá armadura Quando você tem armadura Tipo, sei lá, mano Você vê um carro blindado Você tem um pouco mais de medo dele Então É a minha teoria do porquê Esse cara que sempre ganha Porém, beleza Bora aqui Ligar a alavanca Esperar o Narigudinho sair de novo Prontinho Pra poder começar O round 2, ó Continua pra lá Tem que aguentar mais pra esse golzinho Vai entrar Não Vou pra cá E Ó, tá indo até entrar mesmo Tá 2x0 É Tô achando que essa revanche Vai sair muito bom pra esses caras aqui não Mas Beleza, né Começar aqui o terceiro round Carinha já saiu Ó Vai Tá chegando ali Ok De zero não foi pelo menos 2x1 Opa Já saiu A gente pode fechar aqui a alavanca Comece o quarto round, ó Tá quase chegando pra lá Opa Aí quase que foi 2x0 Aliás, 2x2 Tá No meio Bem no meio Foi um pouquinho pra esquerda agora Direita Quase lá, véi Tá Esse round parece que vai ser complicado, véi Esse bichinho tá meio indeciso E eu não sei se tô parecendo um cara que narra futebol Tipo o Gavão Buena É um cara que narra luta livre Porém, beleza Então O importante é que esse carinha tá quase indo pra cá Direita Tá, véi Esse aqui tá um jogo bem da hora 2x2 Quem fizer vai ganhar Ó O bichinho tava ali rodopeando agora Parou Vamos ver se ele sabe poder começar o quinto e último round Quem fizer ganhou Eu confesso que eu tô apostando nesses aqui, véi Porque tem armadura Sempre mais cabuloso Vou fechar aqui a porta Tá Vamos ver Tá no meio ali Foi pra esquerda Quase que entrou, mano Vai Ó Tá indo pra lá agora Quase que entrou também A partir da cirrada, véi Tá Tá aqui no meio parado Tá indo desse narigudinho agora Véi E Os caras ganharam de virado, tá, véi Tá 2x0 agora Tá 3x2 Perderam meus parceiros Confesso que é uma vergonha pra eles Porque Tem armadura Pra eles ser mais cabuloso Porém, mesmo assim Por enquanto, em partida 1x1 Em algum próximo episódio A gente pode fazer o desempate, né Ver quem vai ganhar Porém, por enquanto, agora sim Já bora começar aqui o prestinho de hoje Porque Já rolamo demais, galera Bora lá É complicado que eu já acabei de apostar 5 reais Com um amigo aqui Então, né Perdi esse encontro Mas Acontece Pra poder celebrar o episódio número 60 Vai se começar um novo projetinho aqui na série Cara, que Já queria fazer mais um tempinho Só que eu não conseguia pensar em nada Que fosse uma coisa Bem legal Pra gente poder começar ele, né E nem Como fazer ele ser um projeto Que Vários youtubers de Minecraft já fizeram ele Eu queria fazer uma coisa aqui diferente Então O que eu pensei, galera Foi de montar Um projetinho fazendo aqui na série Só que Montar na neve, cara Fazer como se fosse Um estilo De uma aldeia viking Com uma coisa assim Então acabei achando esse lugar Que é bem da hora, né Tem um pouco lá de Aquelas Aqueles, sei lá Pinhata, né Aqueles pininhos de gelo pra lá Floresta De Esprudir pra cá Pra lá A montanhazinha Duas carvalhos pra aquele lado E também Se eu não me engano Tem um mar Só pra colocar nessa armadura Pra gente poder morrer Beleza Então, se eu não me engano Pra cá tem um mar já Então Acho que aqui é realmente O melhor lugar Pra gente poder montar Nosso novo Projetinho Fazenda É que eu realmente não queria fazer Aquela negoção padrão Que é fazer Ou uma casa medieval Ou um silo Aqueles vermelho e branco lá Tem a pauta na tela Que realmente é uma coisa bem chata Todo mundo já fez isso Então Vai ser uma parada aqui de frente Nossa série, cara Vai ser Fazer uma vila medieval De Comidinha E bom Você pensa o que? Viking Só um forte Bombar Leostronda Você pensa Leostronda Você pensa no que? Frango batera doce Como tem batera doce Bora fazer só o frango mesmo Eu tenho certeza Que lá na escada de Návia No século VIII Tinha nas aldeias Vicks E ela lotada de farm de frango Como você acha que os caras Eram tão fortes daquele jeito Conseguiam sair invadindo Tudo por aí Porque Comia frango demais Então A gente tem que começar aqui Montar uma família de frango Nessa aldeia Vick Primeiro Pra voltar pra casa Primeiro porque tá de noite Assim desbichando por aqui Tipo esse carinha do gelo Da Flash Lerdeza Bichinho neabado Do zumbizinho E também A gente tem que pegar Algumas matérias Pra poder começar a montar a farm Então Bora olhar aqui Nossa listinha de compra Que a gente tem que pegar E Primeira coisa vai ser justamente Dois carpets De qualquer cor do cara Aqui vermelho Que a gente tem bastante Algumas trapdoors Que a gente tem Pegar só pra garantir mesmo Acho que 16 tá bom E o mais importante Viva Só que eu percebi Que a gente não tem nenhum Então Como a gente tem bastante areia Vai ser bem de boa Já peguei aqui Um pack 32 A gente desce Peraí Beleza Aqui tem a nossa faunalha Sem ser automática Ó tá Peraí Peraí O outro lado A gente coloca aqui No fogãozinho Colocar aqui 48 48 Só esperar um pouquinho agora Ligar o fogão Vim aqui E esperar vir nossos vidrinhos Também tem como Vegetar aqui por algum motivo Peraí Beleza Agora só esperar vir os vidrinhos Prontinho 59 Deixar aqui O resto Poder cozinhar depois Enquanto isso Peraí Ligar aqui o fogão Então Agora a gente pode voltar Pra poder começar A construir nossa farm Aliás Farm Isso porque a gente vai ter que fazer Uma outra farm Pra poder montar A farm de frango É complicadinho isso aí Lá eu explico É o seguinte A gente vai ter que montar Nossa farm de frango A gente vai ter que fazer Uma de ovo Porque A gente vai ter que colocar 24 galinhas Na de frango A gente não já sabe disso E meio que Bom Não tem muita galinha aqui A neve A gente vai ter que primeiro Fazer a farm Que vai produzir o ovo Pra poder fazer a farm de frango Então Tem aqui o nosso Ender Shed Guardar aqui no Inventário rapidão Pegar Nossa caixinha de ferramentas A gente vai ter que estar usando agora Por enquanto Só Um funil E também Um baú Só que a gente vai ter que craftar Esse aqui Três madeiras refinadas Doze Crafting table Beleza A gente coloca aqui E vai ter que estar montando Um baúzinho Ok A gente pode colocar Acho que Aqui Vai ser só temporada realmente Funil Um Carpete Também de novo Só temporada aqui em cima E terminar aqui De fazer o O fechamento Acho que a gente pode Atrapador mesmo A gente coloca Uma Duas Peraí que tá errado Duas Três E agora Outra aqui Agora só uma pra cima Esse é o último Agora é só fechar E Tá pronto O que a gente tem que fazer agora É achar uns ovinhos Pra poder colocar aqui Opa Que tem já Duas Três galinhas Então pode ter que ter um ovo Pra aqui A gente tem que achar Tá Opa Tem um pra cá Outro aqui Então Três galinhas Tá faltando um Logo ali Então o que a gente tem que fazer agora É só com os alíderes Poder ter certeza Que um desses aqui Vai virar galinha Porque eu acho que são Mais ou menos Dez por cento de chance De alguma coisa assim Então a gente tem Então a gente tem Trinta por cento De conseguir Colocar Um franguito Aqui dentro Beleza Conseguimos pousar aqui Não sei como Porém Um Dois Último vai Que sorte ruim Ok Eu vou lá Poder pegar as galinhas Com trigo Só que Acabou a gente Quatro franguetos Mais perto E também Com quatro ovinhos Pra gente poder tentar agora Então Quarenta por cento de chance Mais ou menos De conseguir chocar Um franguito Aqui Tá Posar duas vezes Se certinho Se não é complicado Então Bola subir aqui Com um pouquinho De madeira mesmo E Uma Duas Três Quatro Tô com azar hoje Tá Tá Vai ter que ser Difícil mesmo É justamente Levar elas Com uma Semente de trigo Só como tem Três aqui Bora aproveitar Levar tudo Que a gente conseguir Tá Duas Deve ter Alguma outra Aqui Perto Vé Ah Duas tá bom Mesmo Então Sem segredo nenhum Levar esses dois Bichando Até nossa Famizinha Com base Com trigo Sem segredo Quase chegando Agora a gente pode Colocar com a semente Na mão esquerda Puxar Pra cá Aqui a gente tem que Abrir agora Essa trepidó Colocar Outro negócio Mais escadinha Tentada agora Ver se as galinhas Vão cair aqui dentro Pera aí Aqui não vai Tem que vir aqui atrás Vamos empurrar mesmo Tá Pera aí Empurrar agora Tá meio complicado Vé Ok Então Tá Uma galinha foi Agora eu vou dele Botar a segunda Galinha pitadinha aqui Ih Pera aí Beleza Já tem duas aqui Então eu quero fazer agora Só poder pegar mais uma sementinha aqui Aqui Prontinho Pra poder cruzar E ter pelo menos Três franguinhas aqui dentro Pra poder gerar mais ovo Mais rápido Então Tá Chegar aqui Prontinho Agora vai ter o fiote Vai ter três galinhas no total Vai botar ovo bem mais rápido Só pegar aqui a trepidó Só que por algum motivo Cair aqui dentro Beleza Então Três pintinhos Já montando a farma de frango A gente vai conseguir já ganhar bastante Ovo Poder botar as galinhas lá dentro Acabei dando uma compactadinha na farma Coloquei a trepidó Aqui de trás de cima Porque Sei lá Achar aqui é bonitinho Porém galera Enfim Agora a gente pode começar a montar Nossa farma de frango em si Então a gente tem que pegar aqui Essa paradinha Que vai ser Um Dois Dois funis Eu acho que é só isso realmente Aí Um de inspencer Um comparador Dois observadores E também um baú Só que a gente tem que fazer aqui né Então Um, dois Pega aqui um pouquinho de madeira E prontinho A gente pode construir ela Porque vai ter uma casa Aliás Casa viking em volta dela Bem da hora Então a gente tem que pensar Um lugar que seja Cara Elegante né Aliás Bruto né Viking Então Aqui no terreno Acho que pode ser Aqui numa ilhazinha Seria bem da hora Primeiro a gente pode colocar o baú Eu acho que Mais ou menos aqui mesmo Atrás a gente conecta Um funil Com uma slab em cima Bloquinho de apoio Colocar agora Um dispenser pra cá E galera Como eu fiz essa farm aqui Várias vezes Que eu não vou nem perder Muito tempo explicando não Porém Aqui vidrinho A gente pode agora Colocar um carpete Que eu Nem esqueci Depois de colocar mesmo Tá aqui ó Trepidó Trepidó Pode fechar as duas Vem pra cá Mesma coisa Esse pedaço Vai ser com um pouquinho Vai ficar tanto As galinhas Quanto a raposa Vai tá matando Aqui em cima Agora Ele tenta a gente subir Ali em cima Cara Então eu acho que A gente pode vir pra cá Beleza Deu certo Agora funil A gente coloca Um bloco Só de apoio Realmente por enquanto Aí Trepidó Fecha Pula pra cá Trepidó Basicamente Mesma coisa Que a gente fez Tanto de ovo Quanto nessa Aqui Pra gente poder Só Fechar As galinhas Aqui dentro Beleza Fechar também E prontinho Que tá fechado já A gente pode até quebrar Esse bloco Na verdade Se pegar aqui mais um pouquinho Porque a gente vai ter que passar Vidro Vidro Agora sim a gente pode quebrar E bom Esse vai ser o pedaço Vai ficar as galinhas Que vão ser as Meio que Ovadeira Oveiras As galinhas vão ficar Produzindo só Pra poder funcionar Então A gente tem que pegar aqui de volta Nossos bloquinhos E é o seguinte A gente tem que pular agora Só o sisteminha dela Que realmente é uma coisa Muito boa de fazer Primeiro a gente passa aqui Um bloco Agora a gente tem que pegar Os observadores também Esse comparador Aí Vem pra cá Tem que colocar Bem com esses Oinho aqui pra cima Aliás pra frente né Agora a gente vem aqui embaixo Tem que ver se vai dar certo Colocar agora Colinho pra Agora sim pra cima Ele vai tá observando Nosso comparador Então Basicamente O comparador Vai comparar né Sempre que tiver aqui dentro Um ovo né Quando passar um ovo pelo funil Manda na carguinha pra cá Aí Ele vai acender Então o observador Vai observar Que ele detectou Que tem um ovo ali embaixo Depois Esse observador Observa Que esse observou Que o comparador Detectou que tem um ovo aqui E ativa o dispenser Ficou meio confuso Porém importante que funciona Então o que a gente tem que fazer agora Primeiro Claro Colocar as galinhas aqui dentro Só que tem que esperar A farm de ovo poder funcionar E a segunda coisa Vai ser justamente Tá achando Uma raposa Cara Porque A gente vai ter que tá Colocando lá aqui em cima Porque ela vai tá fazendo a função De matar os franguinhos Então A gente pode agora Vem aqui pra flores Pro se wood Que a gente tem uma pra cá Porque o bioma Que mais tem raposinha Então a gente consegue achar Bem mais facilmente aqui Olha só mano Tem uma vilinha pra cá E Geralmente tem raposa em vila Porém tem isso aqui Que a gente vai tá precisando Que é justamente Sweetberry Pra gente poder cruzar as raposas A gente tem que ter pelo menos Duas Pera aí Beleza Só que vou pegar um pouco mais Pra poder garantir mesmo Tá pego mano O bagulho dá dano na gente Então Ok Tô apertando agora um dilema Galera Que é o seguinte Aqui a gente vai conseguir Encontrar bem facilmente As raposinhas Laranjas Normal Mas Se a gente voltar lá Pra nossa Pé da nossa futura Vila viking A gente vai conseguir Encontrar a raposa branca Cara aqui Bom Ela é mais difícil de achar Claro Porém Ela é a fofura galera Então acho que eu vou lá pegar Você já consegue perceber Que tipo de viking Horroroso seria Eu tô preocupando Que é a fofura dos bichinhos Porém Então Ela é um bagulinho Complicado de achar A gente vai ter que dar Uma esforçadinha Até conseguir achar Uma Tem um porquinho pra cá Porém a gente vai querer A raposa branca Que é a primeira Mais difícil de spawnar E segundo Ela é branca cara E bom Olha aqui em volta Tudo branco também Vai ser muito complicado Pra poder encontrar Se a gente conseguir achar Opa A gente acabou de achar a primeira Ela tava logo ali Então A gente tem que pegar O nosso lacinho E tentar pegar o bicho Olha vai Que bichinho corre Mano Onde fica Tá É se eu tô falando Mano Ele é branco Ali ó Tá Tudo branquinho Então meio que dá confusão Onde ele tá Mano Ele consegue esconder Muito bem da gente Porém Ó mano Tem um fiote aqui Mano Tem três aqui Tá Não A gente conseguiu achar Pelo menos já As duas adultas Que a gente precisa Só que tem que Pegar no laço Mano Vai ser complicado isso aqui Ó Acabei de bolar aqui Um plano É um plano bem ruim Pra falar a verdade Só que É o único que eu tenho A gente tem que vir pra cá Apertar E Não 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 Vai Eita Conseguiu pegar uma Excelente Então o que a gente tem que fazer Nem por sendo esse bichano Até mais pertinho Daquela outra Que a gente conseguiu achar Nem a gente não pegar pequenininha Porque a gente vai ter que fazer O cruzamento E a gente não consegue cruzar Raposa pequena Então a gente vai ter que achar Aquela outra grandona Que a gente acabou de ver Ó Ela tá logo ali Como a gente só tem um laço A gente vai ter que deixar Essa aqui meio que Estocada por enquanto Ó A gente vem pra cá Acaba um buraquinho Que eu acho que pode ser De dois por dois Tá bom E agora A gente tem que estar empurrando Até cair no chão Ó Prontinho Agora é só pegar o laço De volta E conseguir achar outra De novo Ó Laço Ó Tá logo ali Tá bem mais fácil De achar que a outra Então Mas vamos ver se a gente consegue pegar Tá Pegamos aqui Foi bem mais fácil Que aquela primeira Então Mesma coisinha Só vem puxando Até o bichinho cair Prontinho Tem até o Tá A gente conseguiu quatro raposinhas Então é o seguinte Vou ter que ficar meio atento aqui O panache vai dar certo A gente vai Cruzar essa aqui Com essa aqui Pegar o laço E Prontinho Nasceu Esse que eu tava falando Eu tenho três fiotes agora Qual que é o nosso? Já sei A gente tem que Quebrar aqui O que não fugiu da gente É nosso Tá Aparentemente Esse aqui é o que tá mais de boa Então Esse mesmo aqui Acabou de gerado A gente tem que levar ele Porque diferentemente das outras Como vocês acabaram de ver Ele não foge da gente Então é muito mais fácil Poder trabalhar com ele E Olha só mano Bicho mais fofinho que esse Não é que ele tá comendo terra agora Porém Mano Sabe que ele é lindo demais Opa Acabou de passar aqui a meia hora galera E como você pode estar vendo A raposinha já está aqui Só que ela está grande cara Porque acabou de passar a meia hora E Bom Eu trouxe o bichinho pra cá né Com o laço Só que vocês não tem noção Que demônio que é esse aqui Você pode olhar esse negocinho E falar Ah é muito fofinho Só que não Esse aqui é o próprio satanás escarnado Eu poder colocar ele aqui Eu tive que pegar um negócio Sweetberry Tive que usar o laço Tive que fazer um negócio Com o bloco Eu tenho uso desse troço aqui Então Eu vou pegar aqui 16 ovos da nossa farmada de galinha Porque a gente tem que torcer Pra gente conseguir pelo menos Umas 4 galinhas Pra poder colocar aqui dentro Ó Pra que tem que vir com um foguete mesmo Ok Então Cruzar os dedos E Vai Nossa meta é pelo menos 4 E velho Tô com as auge mesmo Tá Mas Ó Conseguimos aqui um pintinho Vai pelo menos Mais umzinho Ah tem só um aqui Então O que eu tenho que fazer agora Sem segredo nenhum Só ficar aqui esperando Também conseguir um pouco de ovo Na nossa farm de ovo Que tá logo pra lá E Tentar encher aqui com 24 galinhas Porque Bom Menos É claro que a farm É um pouco melhor Um pouco menos melhorar Seria menos eficiente E mais meio que a gente não consegue Porque o Minecraft Automaticamente já mata Qualquer bloco Que tenha mais que 24 mobs Já 25 já mata 25 Ou seja O máximo que a gente pode ter aqui Também o melhor número Vai ser justamente 24 Só que Eu vou ter que ficar esperando Pegando um pouco de nossa farm De ovo aqui Depois também Essas galinhas Que eu vou começar A cruzar pra cá Então Vai demorar um pouquinho Se tiver pronto Já volto com vocês Bora lá Aliás Pressionou o Nubank Vai demorar um pouquinho Acho que eu já posso Enquanto eu espero Poder cruzar as galinhas Já montar nossa casa viking Então a gente vai poder saber Certinho Primeiro Quando que vai produzir Uma hora Já consegui encher aqui E também Montar a nossa cabana Viking cabulosa Porque viking é tudo cabuloso Vai ser cabana bem legal Já tem aquela até pronta Só pra fazer Só pra fazer Vai ser muito da hora E Estão percebendo aqui Minha mãozinha né cara Já perceberam Que mudou aqui uma coisa Vou fazer daqui a pouco Só que Tá hora de montar nossa casa Que vai ser muito da hora Nossa casa viking Encher aqui com galinha E também Eu vou pegar aqui uma espada Com o Lutin 3 E Strip Ned Aliás Lutin 3 faz pack 2 Pra poder dar pra raposa Pra poder né Ela já ficar cabulosa Fala muito boa Toda a gente vai saber Esse esquema Então 3, 2, 1 E já bora Botar a mão na massa Aliás Mão nas Não sei o que viking Dá pra construir cara Então Isso aí Bora lá Opa Mas peraí Que 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 isso aqui Saindo logo do lag Engelado velho Nossa botão de like Essa aqui Eu te peguei Vocês galera Então Deixa eu começar aqui A fazer a construção Não esquece de deixar o seu like Porque Episódio novo De novo projeto aqui Vocês gostam bastante Também Dá um like Pra raposinha lindinha Que tudo bem Eu tenho os mais Mas estão Muito importante Deixar o joinha Pra poder O projeto de nossa Fazenda viking E 3, 2, 1 Agora sim Já bora botar a mão Nas Eu não sei Que vikingos Pra construir cara Opa Boa de passar Que bom né galera Também terminei A equipe da nossa casa Viking E sim Eu sei que não está Na F5 Porque Eu fui lá Colocar uma skin Galera Já pode até Preserir a mãozinha Aqui ó Que não tá mais Do que as normal Porque 3, 2, 1 E sejam muito bem Apresentados ao QS viking Galera Mano Olha só que da hora Eu fui lá E fiz uma skin Que eu achei Muito interessante Coloquei Com essa Acho que é Cota de malha Que os negócios Que os vikings usavam Com aqueles cordão Também tem um cordão Mais ou menos Aqui na parte da cintura Umas calças de couro Uma mão Que é tipo Mais suja né Porque os vikings não lavavam Muito a mão E o mais importante Esse bigodão Elegante Que eu tô usando Cara Esse sim Foi o toquezão final Também aqui nas costas Tem como se fosse Um casaco De couro De pele de urso Alguma parada assim Porque né Viking vivia lá Nas casas de nave Que é um lugar Bem friozão Então Tem que usar As cotinhas Para poder ficar Um casaco Para poder ficar Mais quente Porém Sem mais delongas Essa aqui É a nossa nova Casinha Tem que fazer Um estilo Pouco Mais ou menos Na construção Para dizer Que a gente faz Normalmente Só que de materiais Diferentes Por exemplo Aqui a lateral É muito diferentão Não tem nada Que a gente faz lá Coloquei uma mistura De tijolo De pedra Com cobalstone Também se tija De stone bricks Para poder fazer Como se fosse Um estilo mais ruxo Mais viking realmente Aqui no meio Tem uma cerca Em vez de trapdoor Que eu acho Combinar bem mais Aqui basicamente É a mesma coisa Tem uma virada Na casa Logo nesse pedaço E Como você pode perceber Tirando essas Parede aqui Inteiro Mas é feita de madeira Porque eu dei uma Pesitada lá E vi que as construções Vigas Elas não tinham Muita pedra em si Então Achei que madeira Fazer seria mais interessante Aqui o terado Tem só madeira realmente Aqui de espruce wood Daqui o que wood Eu também Tentei as atualidades Um pouco mais escuras Em vez de colocar carvalho Aqui eu botei Espruce Em vez de usar espruce Aqui eu coloquei Carvalho negro Então achei que ficou Bem mais interessante assim E também Esse meu olhinho Todo de madeira Por algum motivo Achei bem da hora O mais legal É essa pontinha do telhado Que eu tentei Puxar um pouco mais Que do normal Porque os vikings Tinha aquelas negocinhas Aqueles puxadinhos Como se fosse um dragãozinho Lá Bem interessante E também Que dá o toquezão final Aqueles nevezinhos em cima Começou a nevar aqui Até retirar a neve Só que eu achei Que ficou bem legal Realmente com bastante viking Com as nevezinhas ali Achei bem da hora Porém O mais importante é claro É que a fave está funcionando Porque ele não tem nada Pra ser bonitão Ter o viking Cabuloso ali Tomando conta dela Tem que funofar Então 3, 2, 1 A gente conseguiu Farmar em uma hora Mais ou menos 33 frangos assados Bastante coisa Também um pack Sete de penas Ou seja Famizona Decorada Eficiente E Cabulosa Dos vikings E galera Lembrando que é importante demais Se você gostou do projetinho Do nosso projeto Fazenda Viking Cabulosa Já escreve O canal ativa o sininho Porque Primeiro Você vai conseguir acompanhar Toda vez Você vai precisar desse projetinho E também Qualquer outra coisa Que a gente fez aqui Na nossa série rádio É maravilhosa E Mais importante Eu vou entender Que vocês curtiram Bastante esse vídeo Se tiver bastante inscrição Eu vou entender Que vocês gostaram Dessa Novo projeto Viking Cabuloso Fazer mais canal Porque A gente tem já A casinha Que é de frango Uma famazinha de frango Pequenininha Só que Tem Um maior espaço Pra gente poder fazer coisa A gente pode fazer uma Sei lá Quebrar a estilha Fazer uma frota de navio Viking pra lá Bó da hora Uma serraria pra cá Que os vikings Sempre tem serraria Na vida dele Então a gente pode fazer Uma serraria Pra ele meio que Entre aspas Quebrar as madeiras Pro siúd Enfim Dá pra fazer Outras paradas Sem ser as famines Que por exemplo Dá pra fazer de Trigo Beterraba Beterraba é uma porcaria Porém pode fazer também Batata Cenoura Coelho Vaca Porco Ovelha Um monte de coisa Muito da hora aqui Então Acho que é um projetinho Que tá promissor demais Se você curtiu Não esqueça de lembrando Importante demais Já se inscreva no canal Também ativar o sininho Ah Quase me esquecendo Filinha vik Que não pode faltar É uma bela Pra ver Não poder encher a cara Com Eu não faço A menor ideia Do que os vikings Bebiam na época deles Porém Com isso aí Mas sim Vou ficar por aqui Espero muito que vocês gostaram Vocês gostaram Vou deixar aqui na parte direita A tela Esse cantinho do lado A série conversa deles Só de uma tonada Já começou Vocês vão curtir muito Poder ver ela Desde esse começo Então Valeu falou Fechou o próximo vídeo E Falou Fechou o próximo vídeo E aí E aí